Eu fui no Starbucks um dia e havia uma garota lá que tinha o cabelo de várias cores, sabe? Ela tinha piercings e tatuagens em todo o seu corpo. Eu não tinha aprendido o que eu estou tentando lhe ensinar hoje. E imediatamente, minha atitude religiosa arrogante cresceu. Você sabe do que estou falando? É tipo... É isso aí. Todos entendemos. Você está certo. Eu penso um pouco mais sobre mim do que eu deveria pensar. Bem, mas havia outro rapaz conosco, um pregador da Inglaterra, e ele realmente sabia como andar em amor. Ele se aproximou do balcão e disse... Como você consegue ter um cabelo assim? Eu amei o seu cabelo. Agora, veja, logo eles derrubaram as paredes e tiveram uma conversa agradável. Ele estava quebrando um muro e eu estava erguendo um. Você realmente, 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 você quer se envolver com a salvação dos perdidos? Tem certeza disso? Porque eles não vão fazer como você, não vão agir como você, não vão parecer como você, sabe? E você não pode começar julgando. E você não vai fazer como você, 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 não vai fazer